Ah, não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão com o sol e coisas quentinhas. Sério? Suponho que não tenha muita experiência com o calor. Nenhuma! Mas às vezes eu gosto de fechar meus olhos e imaginar como vai ser quando o verão chegar. Abelhas zumbindo, crianças brincando e se divertindo E eu fazendo o que a neve faz no verão. Vou me refrescar, na raiz caudante me deitar, um bronzeado lindo pegar no verão. Vou ver a brisa do verão afastar o mau humor e ver o que o gelo se torna quando está no calor. Eu vou ao copo de esperar para ver o que vão pensar. Meus amigos vão me achar mais legal do verão. O frio e o calor, os dois têm grau. Pôr eles juntos é natural. O invernão arrepa o cabelo em soça, eu quero o verão pra virar. Um boneco de neve feliz, se a vida se complica, eu me apego então. Ao meu sonho de ficar no sol, relaxando a pressão. Com o céu azulzão, e todos lá estarão. Pra que eu faça demais o que o gelo faz no verão. Vou contar pra ele. Não se atriva. No verão. Vambora! A Elsa tá pra...